Irmãos e irmãs, que dia é que é hoje? Eu tô aqui na minha hortinha aqui, vou botar minha hortinha pra vocês, ó Fazendo uma hortinha aqui em casa Eu tava meditando aqui Nós seres humanos Nós fomos criados a vestir máscaras A ter que ser alguma coisa Conquistar algo, poder fazer Ter, ser E isso tudo foi um engano Que o mundo nos fez viver Segundo o engano, o mundo de mentira E quando a gente começa a ser guiado por Deus Em direção a Cristo, a luz que é Cristo A gente vai enxergando a cada dia que se chama hoje Mais impureza em nós Quanto mais você se aproxima da luz Mais a sujeira vai aparecendo Porque nós estávamos na escuridão Cheio de máscaras Então cada dia que se chama hoje Uma máscara tem que cair Porque a nossa natureza humana, nós seres humanos Somos hipócritas Nós somos falsos Porque nós não merecemos nada Nós não temos nada Nada podemos Nada somos Tudo vem de Deus que é de bom A respiração A vida Tudo vem de Deus A gente não tem que provar nada Nem buscar elogio de ninguém Porque nós não temos Nem merecemos nada Então aquele monte de máscara Que a gente andava antes Achava que merecia Que tinha Ou que tinha direito A isso Não Vai cair no tudo A gente vai ficando pequenininho Diante da luz Diante da luz A gente vai diminuindo Diminuindo A gente vai voltando a ser criança Dependente do Pai Porque o Pai está levando a gente Para a luz Está levando a gente Para a vida eterna Que é Cristo Cristo é a vida eterna E a minha natureza humana Cheia de máscara Que queria que eu provasse Que era Que tinha Que podia E estava me levando Para a morte Aí Agora Você vive na alegria E na paz Que o Pai te dá O Pai é que faz tudo Para nós Nós somos tudo Criancinha agora Entendeu As máscaras vão caindo Vai caindo As máscaras de nós E a gente vai ficando Cada vez mais criancinha E o Pai vai Fazendo tudo de bom Porque ele sabe Tudo que a gente precisa Ele vai amando Cada vez mais o Pai E tudo coopera Para o bem Daquele que ama o Pai Que dia que é hoje